Olá pessoal, eu sou a Mika, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, aqui do Experimentando a Vida, eu vou falar sobre os valores referente ao intercâmbio na Irlanda. Primeira coisa que eu tenho a dizer sobre os valores é que... Gente, barato não tá sendo. Bom, eu comecei a minha jornada, eu fechei o meu intercâmbio três anos atrás. E por conta da pandemia, teve assim um acréscimo bem grande, né? A primeira coisa que eu tive gasto, que eu realmente tive que pagar, foi o meu intercâmbio. Esse não teve tanta alteração de lá pra cá. O passaporte, ele tá em torno de duzentos e sessenta reais. Então, esse foi aí o meu primeiro gasto. Eu vou colocar tudo aqui na tela, os valores, pra ajudar vocês também a visualizar tudo que eu vou falando. Eu anotei, gente, tudinho aqui, porque é muita coisa. Depois do passaporte, que na verdade eu já tinha, por conta do meu antigo intercâmbio, quando eu cheguei, pra fechar o pacote, como eu já tinha fechado com a Optima Intercâmbio, eles deixaram eu fechar o meu próximo intercâmbio com um valor mais baixo. Então, com cem reais eu já fechei. Tipo, dei cem reais a primeira parcela e negociei o restante. Essa negociação é que a gente vai pagando, né? Deu mais ou menos três anos, isso mesmo, gente. Três anos pagando. O primeiro ano eu paguei parcelas de quatrocentos reais, que era ali o que cabia no meu bolso, aí começou a pandemia e tudo mais. Quando eu fui renovar, todo novembro eu tinha que renovar, porque eu fechei no mês de novembro. Então, de novembro a novembro. E aí, o que aconteceu? Como tinha aumentado bastante o valor e tudo mais. E também, o que acontece? No meio da pandemia eu perdi um emprego e aí eu acabei conseguindo um emprego melhor. Então, no segundo ano, eu paguei parcelas de seiscentos reais, que era ali o que cabia no meu orçamento. E aí, no último ano, graças a Deus, graças muito a Deus, eu tô no emprego muito melhor. E aí, eu consegui fechar as últimas parcelas por novecentos reais. Isso, no total, deu em torno de vinte e dois mil e quatrocentos reais. Lembrando que, o que que tá incluso nesse pacote? Tá incluso seis meses de aula, o seguro, né, o seguro saúde. No meu caso, eu coloquei um preparatório pro IELTS, que é a prova de proficiência, que eu já tô pagando. E também, duas semanas de acomodação, assim que eu chegar por lá. E o suporte internacional. Pra mim, de todos esses itens, assim, o básico mesmo, que é a aula, o preparatório, as semanas, o seguro viagem. É, assim, o básico que todo intercâmbio tem. Porém, o suporte internacional e o pós-vendas da Optima é o que me chamou a atenção. Que é a agência, que é a agência de intercâmbio que eu vou. E eles são muito, muito bons. Eu tive, em Malta, essa experiência de precisar mesmo de suporte. De precisar resolver bem a da escola. De ficar perdida, não saber qual ônibus que pegava. E, realmente, o suporte internacional da Optima é muito bom. Então, como eu vou ficar lá mais tempo, né? No mínimo seis meses, porque daí tem dois meses de férias. Eu vou precisar bastante. E eu não vou pra capital, né? Eu vou pra Limerick. Então, pode ser que aconteça aí alguns imprevistos. O que é bem provável. Então, esse suporte internacional vai me ajudar bastante. Uma das coisas que teve bastante acréscimo, e eu fiquei muito tchateada, foi a passagem aérea. A passagem aérea, ela é pagar a parte. Quando eu fechei o intercâmbio, eu olhei o valor das passagens aéreas. Tava em torno de 3 mil, 3 mil e 800 reais. No máximo, no máximo, no máximo. E daí, acho que tem umas duas semanas, eu pedi pra Vitória, lá da Optima, pra ela ver uma cotação cinzinha, uma cotação básica, só por cima, pra eu ter noção de valores, porque eu vou comprar as minhas passagens de dezembro. Vou mostrar tudo aqui pra vocês. E, gente, surreal. Tipo, aumentou o dobro. Então, assim, o valor da passagem tá, tipo, 6 mil, 6 mil e 700. Então, é um valor que aumentou muito, e eu fiquei, tipo, me lasquei. E temos também o valor do visto. Pois é. O visto é 3 mil e 500 euros. Eu acho que é 3 mil e pouquinho, mas eu arredondei pra 3 mil e 500, porque eu não gosto de passar sufoco. E, pra ser sincera pra vocês, eu pretendo levar a mais do que isso, né? Eu pretendo levar o máximo que eu puder de euros. Se eu, eu cotei o euro no dia de hoje, tá? Então, transformando isso em reais, porque é o que a gente, a gente, virgula aí, eu pago, né? Deu 18 mil e 200 reais. Então, o euro, tipo, hoje, que tava acho que 5 e 20 e poucos, dá isso, gente. Os 3 mil e 500 euros. Dá 2 mil e 200. 2 mil, ó. Quem dera fosse 2 mil. 18 mil e 200. Ai, fora que nessa contagem eu não contabilizei as malas que eu precisei comprar. Precisei comprar duas malas no valor de 450 reais, as duas. E também os organizadores de mala, que eu acho que eu paguei uns 50 reais nos dois. Eu comprei dois organizadores, porque eu quero ir com tudo organizadinho. Ainda mais porque eu vou ter uma acomodação por duas semanas e depois vou ter que mudar. Então, com a mala ali mais organizada, vai ser mais fácil. E o total? Ai, gente. Dá vontade de chorar. A gente só vai pagando e entregando pra Deus. O total deu 46 mil reais, 860. Resumindo, tem muito, muito ainda pra eu pagar. Eu tô na penúltima parcela. Já paguei a penúltima parcela, então vou pra última. Agora em novembro eu pago a última parcela. Já consegui comprar 1.300 euros. Então, aí já tô quase ali no metodinho do caminho, graças a Deus. E aí, em dezembro eu compro as passagens. Vou parcelar pra eu conseguir terminar de pagar as passagens até o mês que eu viajar. Porque eu quero ir sem dívida e continuar comprando os euros. Ai, gente. Conta aqui nos comentários o que vocês acharam. Barato? Caro? É claro que é claro. Que é caro. Mas lembrando que é um planejamento de médio prazo, né? Que são de três anos. Então, assim, dá pra você se planejar. E uma das dicas que eu sempre dou é não deixar pra comprar os euros no final. Gente, todo mês. Pagou uma parcela? Compra ali 40 euros, 50 euros, 80 euros. É o que eu tenho feito. Mês que tá muito apertado eu compro 40. Mês que tá melhor eu compro 100, 150. E vou comprando de pouquinho em pouquinho, sabe? Porque daí não fica tão pesado no orçamento. E você não deixa ali de juntar o euro que você precisa. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já dá um like, se inscreve, compartilha. Beijinho da Mika. E até o próximo vídeo.